Fala pessoal, beleza? Canal Turma de TI trazendo para vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje você sabe que toda quarta-feira tem vídeos de gestão pública, contabilidade pública, administração pública, orçamento e controle social e os sistemas dele. E hoje eu vou trazer para vocês o CIMEC. Mas pessoal, eu vou dar uma pincelada por cima do CIMEC, por quê? Porque o nosso conselho está há um mês solicitando a senha de acesso, abrimos um fale conosco e eles não respondem. É o pior para responder, tá? Então nós já falamos de CACs, já falamos de Mavis, já falamos de um pouquinho também de CGCOM e hoje nós estamos falando de CIMEC. Mas infelizmente eu não vou conseguir acessar, mas eu vou falar para vocês, se inscreve no canal, deixa teu like. Se você veio por esse vídeo, é porque você quer aprender mais de controle social e gestão pública. Então não deixa de dar teu like, comentar. Se você não está logado, pelo menos divulga aí no teu Facebook, no teu WhatsApp, vai ajudar bastante o canal. Pessoal, o CIMEC, o sistema de monitoramento e controle social, ele tem aqueles vários... Se vocês estão vendo que ultimamente o governo federal está fazendo comercial do PAR, né? Programa de Ações Articuladas. É pelo CIMEC que você controla, você acompanha emendas de parlamentares feitas para o seu município na educação. Pelo CIMEC, alguns convênios também são controlados, a Secretaria de Educação usa o CIMEC. Então o CIMEC, basicamente, você vai ter um ou dois ou três, quantos funcionários forem da Secretaria de Educação, a conta do prefeito, a conta do Secretário de Educação. E essas contas vão gerindo o sistema, vão acompanhando as obras, vão alimentando as obras que, de repente, é assim. Por exemplo, teve um convênio para a construção de uma quadra, o município recebeu dinheiro. Aí o município vai alimentar o sistema com as informações, com as fotos, com as planilhas, com tudo que é necessário para o pessoal do CIMEC ir avaliando e dando aval, liberando verba, tá? Aí você tem Educação Conectada ali, das unidades executoras controlando a verba que vai para cada uma. Enfim, o CIMEC tem uma série de módulos dentro dele para Educação Conectada, os de livros, etc e tal. E existe a parte onde os conselheiros do Fundeb, principalmente o seu presidente, tem que ter um cadastro logado para CPF e senha para poder dar o parecer do conselho do Fundeb no CIMEC, tá? Só que, infelizmente, o CIMEC demora muito para responder. Você tem que abrir um file conosco, tá? E ele está demorando aí um mês para responder. Aqui, se eu colocar meu CPF e minha senha não vai funcionar. Quem é novo, esqueceu a senha ou solicitar acesso. Aqui você escolhe o seu, tá? Antes era o par, se você é conselheiro do Fundeb, antes você tinha que escolher, deixa eu ver se era o par ou obras. Cadê aqui, cadê aqui, deixa eu procurar, administração, CAP, CAP, escola, exames MEG, formação, escola da terra, monitoramento de obras. Passados, deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí ele tem o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, ou seja, tudo, todas essas parcerias são geridas na Secretaria de Educação. Aqui, gente, par 2. Você que é conselheiro do Fundeb, pode escolher par 2, coloca essa CPF e faz os cadastros. Se eu colocar o meu aqui, vai dizer que eu já tenho acesso ao sistema. Quando eu coloco o meu usuário e minha senha, ele diz que eu não tenho permissão para nenhum dos módulos. O que tem que acontecer? Eu tenho que abrir o fale conosco, dizer que eu sou do novo CACS e pedir liberação. Até agora nada, tá? E é um saco, é um saco essa parte aqui. Se eu vier aqui e colocar, vamos lá, fale conosco CIMEC. Tá? Aí ele vai abrir o par, fale conosco. E aqui você pode fazer uma nova consulta ou acompanhar. Você coloca seu CPF, o número da consulta e vai ver os diálogos que estão tendo. Gente, infelizmente, esses sistemas do governo são chatos, são complicados, são difusos. Um conselheiro de Fundeb, quando entra, tá cegas, a não ser que o seu município tenha uma boa assessoria de casa de conselhos. A maioria dos municípios não tem, não é divulgado, é um saco. Quando você vai ver, já tem um monte de conselho pipocando e o CIGECON tá lá. As secretarias de educação, às vezes, tem rotatividade de funcionário e os funcionários que estavam fazendo isso não estão mais. Então, é complicado. Por isso que a gestão pública tem suas falhas. Mas a gente tá aqui pra ajudar, apoie o canal. Se você tem a ver com gestão pública e conselhos, dá essa força pro canal. E lembrando que quando eu tiver meu acesso do CIMEC, eu trago aqui pra mostrar pra vocês como é o acesso pra um membro do CACS Fundeb. Valeu e até a próxima.